E olha só gente, quadrilha especializada em roubo de veículos é presa pela Polinter. Os presos eram parentes ou amigos de infância, né, que viviam aí na região do bairro Satélite, bem aqui na zona leste da nossa capital Terezina, podendo aproveitar essa amizade para coisas melhores, mas se uniram no crime. E detalhes aqui na telinha do Rota do Dia, na lente 23.1, quem espalha para geral é o Rafael. Vai Rafinha! Isso, na manhã de hoje a gente declarou a Operação Archo, certo? E com o objetivo de prender alguns indivíduos que fazem parte da associação criminosa e foi identificada em uma investigação aqui da unidade, uma investigação que se iniciou no ano de 2019 e a gente concluiu hoje, estamos concluindo a investigação agora com essas prisões, certo? Realização de novas e mais buscas nos endereços vinculados aos investigados. E até agora a gente conseguiu prender nove pessoas e temos dois grupos nacionais, por exemplo, da Cretária de 5 contra o Foraging. E esse grupo é o grupo da Zona Oeste, da região do satélite de Saquilha. E eles atuavam principalmente na questão de roubo de motocicleta, roubo e alteração de motocicleta. Durante as investigações foram recuperados vários veículos roubados por eles, por um grupo. Foi apreendido várias armas também no curso da investigação. Foi comprovado nas investigações que se trata de uma associação criminosa, certo? A Associação Crisosa Armada, que sempre atuava de forma coordenada, certo? Tinha uns que faziam os roubos, outros adulteravam, outros iam atrás para conseguir falsificar o documento. E depois eles vendiam esses bens com aparência de lista. Dava uma aparência externa e que o bem seria lista. A gente não tem informação de envolvimento de ninguém ligado ao Detran, certo? Pelo menos a minha investigação não construiu isso até agora.